olha que não acabou de aqui, olha aqui acabou de pegar, olha aqui correndo aqui, olha olha a caipira olha aqui, olha quem viu olha lá, olha aí correndo, correndo aqui no meio eu que estou batindo, a caipira deu nele lá os cachorrinhos olha aqui, olha aqui olha o cachorrinho, olha o machinho olha aqui, olha aqui você não gosta de morder, não gosta de morder a cara do cachorro olha aqui, morde a cara do cachorro aí olha aí, olha a corrada que é bruta obrigado